Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Presta e no programa de hoje vamos falar de uma série um pouco mais recente da Vertigo que a Panini publicou o primeiro volume com as seis primeiras edições lá para o meio do ano, em junho ou julho e está terminando agora nos Estados Unidos acho que em setembro ou outubro vai ser lançada a última edição, edição número 18 de Unfollow no total vão ser três volumes dos quais dois já foram publicados pelos Estados Unidos, encadernado o terceiro deve sair mais para o final do ano, depois de lançarem, terminarem a série espero que a Panini publique rápido porque eu gostei, é uma história que eu achei bem interessante o roteiro do Rob Williams a arte do Mike Dowling e do RM Guerra e as cores do Quinton Winter e a Julia Brusco bem, a outra revista que o Rob Williams fez, a outra série que o Rob Williams fez, que são a Realeza eu não gostei muito, na verdade não gostei quase nada e eu já comentei num outro vídeo anterior essa por outro lado eu gostei bastante e vai explorar justamente esse mundo digital contemporâneo que a gente vive sem cair, mas já caindo nessa nesse clichê essa minissérie de Unfollow é muito Black Mirror quem assiste a série essa série britânica que está no Netflix sabe que Black Mirror ela vai trabalhar com tecnologia mas os usos da tecnologia para as maiores mazelas humanas todas essas características de cobiça mesquinheza as piores características que o ser humano tem como a tecnologia é mais uma ferramenta para ampliar essas características não é uma série assim como Unfollow não é uma revista sobre tecnologia mas como a tecnologia é uma ferramenta para ampliar essa parte ruim que o ser humano já tem desde sempre bem, a gente vive numa época digital onde as pessoas estão evitam ler textões como são chamados e se reduzem a 140 caracteres o Unfollow vai contar a história de um cara um mega multimilionário que está à beira da morte ele é meio que um Mark Zuckerman Zuckerberg que é mega milionário mas ele está para morrer então ele faz meio que um jogo onde seleciona 140 pessoas aleatoriamente no mundo para herdar a sua herança todo o seu dinheiro essas 140 pessoas tem características bem diferentes tanto questão de nível social quanto diferenças étnicas diferenças realmente regionais pessoas da Ásia, África América e Europa são chamados um belo dia são convocadas através do celular mostrando também querendo mostrar como o celular esse mundo digital conecta o mundo inteiro e torna o mundo realmente globalizado e um belo dia chama essas 140 pessoas através de um aplicativo para sua própria ilha para falar sobre as regras do jogo é uma referência clara e que ele insiste em em deixar bem claro na história aquele bilhete dourado da fantástica fábrica de chocolate mas enfim na convocação dessas 140 pessoas o esse personagem o Larry Farrell o nome dele ele fala que ele vai distribuir depois da morte dele o dinheiro todo o dinheiro que ele tem igualmente entre as 140 pessoas mas de repente na própria edição na própria página onde ele vai anunciar isso um pouco antes na verdade a gente vê que o número diminuiu para 139 aí ele como quem não quer nada ele avisa que ó eu vou dividir igualmente para 140 pessoas convocadas porém caiu para 139 então ao invés de chamar mais um eu vou redistribuir isso esse dinheiro e com isso as 139 pessoas ficaram mais de um milhão de dólares mais ricas incentivando justamente um pega para capar onde todo mundo mate todo mundo e no final a la Highlander somente um poderia sobreviver que ficaria e herdaria todo o dinheiro desse multimilionário bem como eu disse é a tecnologia como ferramenta para potencializar os maiores defeitos da humanidade toda essa mesquinhez cobiça sede de poder vai ser trabalhada de forma a colocar essas pessoas num conflito aberto e algumas num conflito meio escondido de traição inclusive para mostrar como essa sede de enriquecimento rápido ela derruba qualquer contrato social que a nossa sociedade possa ter construído as pessoas viram animais querendo subir uma em cima da outra não sei a história na verdade é isso essa primeira edição vai mostrar vai focar nisso e mostrar alguns personagens especificamente para dar uma certa exemplificada no que é cada um como cada um é diferente do outro e o Rob Williams consegue desenvolver de uma maneira bem interessante essa essa trama acho que falar na verdade não tem muito spoiler para falar eu acho que essa esse é o essa é a trama principal eu sei que são 18 números aqui a gente tem os primeiros 6 então como eu disse em 3 encadernados vai encerrar essa história e eu tenho bastante expectativa que seja bem bem legal então o trabalho de arte do capista que ela está meio escondida aqui ainda mais nessa imagem que eu estou mostrando no vídeo vai dar para perceber muito pouco mas tem ele simula um ipad tem aqui um pontinho branco que seria a câmera o pontinho quadrado que é o botão e aqui a imagem o símbolo aqui da vertigo e da panini aqui no canto contribuiu para atrapalhar essa ilusão que isso aqui seria um celular mas as capas internas elas vão ajudar a a pensar a pensar nisso mas é só um lance interessante de trabalho da capa bem é isso é uma história interessante acho que vale a pena ir atrás são só três encadernados que a panini deve publicar entre esse ano e o ano que vem e é uma série mais recente da vertigo que eu que eu achei interessante vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me falem o que vocês acham de unfollow ou também de black mirror a gente conversa aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo bons quadrinhos tchau